Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Tupperware Brasil Uma pessoa inteligente e moderna como você merece brilhar e conquistar seu próprio espaço e sua independência financeira. E só a Tupperware, uma empresa mundialmente reconhecida por abrir espaço para as mulheres, pode oferecer as melhores oportunidades para você ganhar muito dinheiro dentro do seu ritmo, transformando seu tempo livre em um novo e excelente negócio. Tupperware Brasil Mudando vidas, uma por vez. E a próxima pode ser a sua. Mudando vidas, uma por vez. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E o Blitz acontece, como nós havíamos prometido, estamos aqui diante de uma estrela, diante de uma celebridade, diante de um tremendo chefe de cozinha e que se emocionou diante de tantas mulheres ali da Tapaué. Qual é a sua emoção de fazer parte desse sucesso da Tapaué? Olha, é uma empresa que vem crescendo muito aqui no Brasil, retomando o mercado e para mim é importante estar ao lado de uma empresa de grande qualidade que faz um produto diferenciado no mercado brasileiro e no mundo inteiro. E para mim a emoção o que é? Todo dia a gente está lá na televisão, a gente sabe que tem milhões de pessoas assistindo a gente, a gente imagina como é que são essas famílias, só que quando a gente vem no evento desse a gente encontra essas pessoas. Então por isso é emocionante a gente encontrar essas pessoas e com essas meninas da Tapaué, mais ainda, são 60 mil vendedoras no Brasil, porque a gente sabe que de alguma forma a gente está ajudando aquela pessoa ou aquela família a viver melhor, ajudando a vender mais produto, ajudando ela a conquistar o pão de cada dia também, né? Verdade. Depois daquela emoção, você desceu aqui e fez parte desse grande projeto no Bilhão de Árvores para a Amazônia. Enfim, você acredita que daqui a alguns anos será capaz dessa árvore que você plantou chegar até você, o famoso e conhecido mundialmente o açaí? Bom, com certeza, acredito que sim, pelo menos o intuito é esse, né? Eu acho que a gente nos dias de hoje mais tira do que põe na natureza, a gente sente isso no clima, numa série de coisas. Então, tudo que a gente puder fazer e não tirar, melhora. É melhor a gente plantar árvore para poder retirar o fruto no futuro, né? É uma emoção de você passar aqui em outra oportunidade, quem sabe até no próprio evento próximo da Tapaué, e ver essa árvore que você plantou agora enorme, né? Dando frutos, e um fruto que com certeza você já sabe muito bem os valores nutritivos como um chefe de cozinha. Agora, falando de outra coisa, a culinária do Pará. Você já experimentou, você esteve aqui outras vezes com a Fafá de Belém, né? Como é que é a sensação? O que é que você achou da culinária do Pará? Eu acho que é super diversificada, tem produtos como açaí, enfim, uma série de produtos. Eu fiz o pato no Tucupi com a Fafá. Eu acho que tem ingredientes que transformam um simples prato num prato super saboroso. E super rica também, diversificada. Eu provei sorvetes completamente diferentes quando eu estive aqui. Estou indo agora fazer uma visita no Mercado Pelo Peso, que toda vez que eu venho eu tenho que ir lá, porque eu gosto também. Então, para mim é especial. E poder, nas próximas semanas, fazer uma receita daqui também, hoje em dia, e levar não só para o Brasil, mas para 160 países. O que eu percebi, Edu, que quando você contou um pouco da sua história da televisão, como você começou, eu percebi que seus olhos encheram de lágrimas. Houve uma emoção forte aí? Com certeza, porque olhando as meninas, eu acho que eu me vi, de certa forma, em algumas ações no passado. Eu estou há nove anos na Record, comecei levando minha geladeirinha lá, cozinhando num programa. Essa participação foi aumentando no próprio programa. Passaram quatro anos, eu recebi uma promoção para um outro programa, um quadro maior de culinária. Passou mais um ano e meio, uma promoção para, aí sim, apresentar ao lado dos meus companheiros um outro programa. Então, eu acho que a evolução profissional e o exemplo de vida que eu posso transmitir a elas é esse também. Para aquelas que já conquistaram, continuarem conquistando. E aquelas que faltam uma coisinha, incentivar para que no próximo ano elas conquistem. Daqui a pouco eu volto diretamente do hangar, entrevistando ainda outras pessoas diretamente da Tapaué. Essa é a Tapaué, inovando a cada vitrine. Uma empresa que não para de apresentar novidades em sua linha de produtos, para que você possa conquistar mais e mais clientes. Os produtos Tapaué continuam revolucionando o mercado mundial. Tapaué Brasil, mudando vidas, uma por vez.